Estamos aqui com a Larizinha. E essa daí vai... Tirar a bandeira do Paulinho! Bandida! Larizinha, virar os olhos para cima e para a direita significa... Pesão. Para cima e para a esquerda... Ódio. Birolinha e para cima... Tesão no Paulinho. Tesão no Paulinho. Paulinho joga... Ela joga pesada. Como eu estava tentando fazer melhor as pazes, como teoricamente eu estava errada, eu fui devagarzinho. Ei. Qual do amor? Só beijinho. Um beijinho aqui, um beijinho ali e no final já estava junto. É a minha estreia do Corro do Amor. E eu gostei. Eu não brinquei quando eu falei que ia descer para você na minha família. Não brinquei. Eu não peguei ninguém hoje até tu pegar alguém. Eu nunca faço nada sem você fazer antes. Nunca. Aprenda isso. Eu não quero te prender. Então eu senti que, tipo, você se sentiria preso? Não, não. Sim. Estou de boa. Eu estou de boa? Pegar a pórmula, pegar a tartar, pegar a dânia, não faz a mínima diferença. Pegar todo mundo. Ah, beijo de triplo. Não, não faz a mínima diferença. Do Bruno, eu acho que se ele estivesse aqui, você ainda estava comigo. Eu vi o jeito que você estava com ele. Eu acho que eu nunca cheguei perto de ficar duvido que vocês ficaram. Eu entendo realmente toda essa visão e até eu falei que eu também ficaria. Mas é o que eu falei com ele. A gente tem que pegar essas coisas até da dânia com o banho, o meu com o Bruno e deixar para trás, senão todo dia a gente vai ficar nessa picuinha chata e com o clima. A dânia quis porque quis dormir na cama de casal e aí acabou que... Bom, eu queria ficar ali um tempo com a dânia, curtir a dânia ali, né? Um beijinho aqui, uma mão ali, um fogo entre a gente, mas a dânia veio pra cima de mim que eu não conseguia respirar, queria tirar o edredom, não conseguia respirar, não conseguia fazer o que eu queria e ela montava, tava igual um boneco. E acabou que eu não consegui dormir ali, fui lá pra minha cama e eu relaxei e dormi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.